O Fundo Fiduciário Voluntário da ONU para as Vítimas de Tráfico de Pessoas, especialmente mulheres e crianças, que apoia vítimas do tráfico a recuperarem sua dignidade e suas vidas, ouviu a plateia em um evento realizado durante o 13º Congresso sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal, realizado na última terça-feira, 14 de abril. Em seu discurso, o diretor-executivo do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, Yuri Fedotov, disse que o Fundo da ONU ajuda as vítimas de hoje a se tornarem os sobreviventes de amanhã. A relator especial da ONU sobre o tráfico de pessoas ressaltou a importância das ONGs na prestação de assistência às vítimas. Em particular, as ONGs devem ser consideradas não só como providências de serviço, mas também como partenários estratégicos em designar e implementar políticas de antitrafico. O diretor-executivo do Centro Africano para a Defesa e o Desenvolvimento Humano, uma ONG que está ajudando as vítimas de tráfico na Nigéria, destacou as diferenças entre o trabalho da ONG e do governo. As ONGs, nós temos uma relação direta direta com eles. Nós entendemos melhor as comunidades, melhor as necessidades, melhor as necessidades, e oferecemos o tipo de apoio que eles precisam melhor. O governo está interessado em oferecer o framework legal, o governo está interessado em oferecer as estruturas e as instituições, mas o governo não está diretamente envolvido. Shakti Samua é uma ONG do Nepal criada e gerida pelos sobreviventes do tráfico. Sua presidente, Sunita Danua, foi traficada para a Índia quando era adolescente. Eu sou também um sobrevivente, porque quando eu estava no idade de 14, naquela época, os traficadores me traficaram em um bróthole na Índia, no Mumbai. Então, depois de seis meses, eu me salvou de Mumbai. Shakti significa poder, em inglês, e Samua significa grupos. Então, nós chamamos Shakti Samua, que significa grupos de poder. O fundo fiduciário da ONU foi adotado pela Assembleia Geral em julho de 2010, e é administrado pelo Escritório da ONU sobre drogas e crime. Cerca de duas mil vítimas são beneficiadas anualmente por meio da assistência direta do fundo, que fornece abrigo, serviços básicos de saúde, formação profissional e educação, bem como o apoio psicossocial, jurídico e econômico. Os estados têm suas obrigações, e devem cumprir suas obrigações, no campo de proteção vítima, incluindo alcançando financiamento adequado para as ONGs. Aplausos 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 Aplausos